O século XIV, no qual viveram a maior parte de suas vidas Ian Hus e Jerônimo de Praga, o segundo, um grande erudito, mas que exigia ser considerado discípulo de Ian Hus, foi um século doente, um século fragmentado, tenso e cruel. E eu não estou exagerando porque foi um século doente, o século XIV, na medida em que as condições de higiene tinham chegado à sua mais baixa expressão na Europa no final do século XIII. As colheitas estavam muito más, havia uma quebra agrícola, as colheitas estavam muito más. E isto levava à subalimentação, que trazia como consequência a sua amiga mais íntima, que é a epidemia. E não só epidemia, mas algo muito mais grave, como a peste negra de 1438. Havia sempre essa ligação entre períodos de carestia, portanto, subalimentação, dificuldade de alimentação e períodos de epidemias. Isso andou pelo século XIV e veio até o século XV, início do século XV. Por isso eu disse um século doente. Porém, um século fragmentado, fragmentado político-demograficamente, fragmentado territorialmente e fragmentado religiosamente. Também um século tenso, extremamente tenso, em razão de pobreza muito aguda da população, como na sua maior parte, contraposta a nobres e clérigos ricos. Então, a fome é uma figura quase comum do século XIV. E é um século cruel, em razão dos homicídios todos, que foram cometidos em nome de combater heresias. Não nos esqueçamos de que é o século em que foi também queimada na fogueira Joana d'Arc. Além de Ian Rousse, além de Jerônimo de Praga e muitos outros condenados à fogueira, a figura belíssima de Joana d'Arc. Os conflitos entre boêmios e alemães eram muito sérios. Na verdade, os alemães não souberam conviver com os boêmios, em razão de que traziam consigo um sentido de superioridade racial, de superioridade civilizacional, de superioridade cultural, quando eles estavam ocupando o território tcheco, território boêmio. Na verdade, a universidade fundada pelo rei Carlos IV, a Universidade Carlos, propriamente, lá, nessa universidade, chegava-se ao ponto de os alemães não quererem ter aula junto com os tchecos, no próprio território tcheco. Então, havia um momento em que os tchecos começaram a se sentir estrangeiros na sua própria terra, que estava praticamente dominada pelos imigrantes alemães, que ocuparam cargos importantes e se tornaram mestres, e se tornaram industriais, entre aspas, indústrias incipientes de manufatura daquele tempo. Na universidade Carlos, sabia-se que os alemães tinham três votos nos conselhos contra um voto dos tchecos, contra um voto dos boêmios. E, felizmente, isso se deve muito à rainha Sofia, a rainha, a esposa do rei Vatilav Wenceslau, ela disse a ele, escuta, você está querendo proteger quem? Prejudicando o seu próprio povo. E ele disse, mas por que você não está me dizendo isso? Ela falou assim, porque o seu próprio povo está se sentindo estrangeiro na sua terra. E ela era alemã da Bavaria. E não quis ter um confessor alemão, nem quis ter um orientador alemão, ela elegeu para seu orientador e seu confessor Jan Hus, aquela figura amada pelo povo tcheco. Então, na Universidade Carlos, os conflitos eram muitos, mas não só na universidade, porque havia dificuldade de convivência dos alemães com os tchecos nas ruas de Praga e nas ruas de outras cidades menores da Boêmia. Jan Hus recebeu Jerônimo de Praga, que era mais novo que Jan Hus, sete anos. Recebeu Jerônimo de Praga e o acolheu com aquela afabilidade, com aquela bondade que era característica de Jan Hus. E Jerônimo trazia uma grande bagagem de pensamento Wycliffe-ano, de John Wycliffe, que ele havia estudado o pensamento de Wycliffe na Universidade de Oxford. Principalmente a obra Diálogos e Triálogos, que ele copiou, fez cópia, Jan Hus, de Praga. Quando, de volta à Praga, ele apresenta o pensamento de Wycliffe, que batalhava pelo cristianismo na sua pureza, o cristianismo da origem, o cristianismo do fundamento da vida cristã. Quando Jerônimo mostra isso, a Jan Hus, Jan Hus se encanta, se apaixona com aquilo. Aquilo fazia total sentido para a vida dele, e para o modo de ser dele, Jan Hus. Então, com toda grandeza, aquele jovem que traz a filosofia de Wycliffe, de Oxford, que apresenteia a Jan Hus, ele vê Jan Hus, uma alma tão grandiosa, e uma inteligência tão extraordinária, que ele exige, passa a exigir ser chamado discípulo de Jan Hus. Ele, que era um grande erudito, licenciado na Universidade de Praga, mestrado na Universidade de Paris, mestrado na Universidade de Colônia, e mestrado na Universidade de Heidelberg, Jerônimo de Praga. Mesmo assim, ele dizia, meu mestre, Hus. Eu, discípulo. Ele, mestre. Jan Hus. Pela maneira extraordinariamente brilhante com que Jan Hus desenvolveu o pensamento de Wycliffe e o adaptou à realidade da boêmia. A realidade da pobreza popular e da riqueza clerical que, digamos assim, ambas assolavam a boêmia. Eu penso sempre nessas criaturas, Wycliffe, Jan Hus, Jerônimo de Praga, em outras criaturas, mas focalizo agora essas três como belíssimos cometas, missionários, que foram gigantescos cometas que passaram pelo nosso mundo. E até hoje, a cauda brilhante desses cometas prossegue iluminando e inspirando o nosso tempo e o nosso mundo. Tive essa impressão, de modo nítido, quando assistia a um documentário com o título Ato de Fé, em que quatro freis dominicanos que sofreram muitíssimo sob a ditadura militar foram presos políticos. E nesse documentário já estão de cabeça branquinha ou de cabelo grisalho e tal. E então, lá, Frei Beto inicia o documentário dizendo que éramos todos discípulos de um prisioneiro político chamado Jesus. E todo mundo sabe que Jesus não morreu de diabetes na cama e nem de desastre de camelo na esquina. Então, aqueles homens confirmando agora idosos, confirmando toda a sua participação que jamais pegou em armas, mas que protegeu vidas humanas, que protegeu direitos humanos, que levou gente para fora do país, a alegria com que eles falam disso e isso os leva à lágrima no documentário. Eles se emocionam a ponto de chorarem no documentário. E me fica nítida a impressão de que aqueles homens valorosos estavam praticando o cristianismo mais legítimo naquela época e tenho a quase certeza, porque isso não foi dito no documentário, mas eu tenho a quase certeza de que John Wycliffe, Ian Huss e Jerônimo de Praga estavam na alma de cada um. Tenho essa impressão. Pode não ser mais do que uma impressão, mas pode ser uma impressão, quem sabe, bem sacada. Vamos ver, quem sabe, bem intuída. Muito bem. Tanto Ian Huss quanto Jerônimo de Praga se consideravam discípulos das ideias de John Wycliffe, de Oxford. Porém, eles tinham concordâncias em grande parte, em maior parte, mas pequenas discordâncias também com John Wycliffe. Não é correto dizer-se que o pensamento de Ian Huss ou que o pensamento de Jerônimo de Praga seja uma cópia do pensamento de John Wycliffe. Por exemplo, no que diz respeito à Eucaristia e à Santa Ceia, a Ceia que é narrada na Bíblia, havia uma grande discordância entre Ian Huss e Jerônimo de Praga às interpretações feitas por Wycliffe. Mas isso era acidental. A essência do pensamento de Wycliffe foi grandemente inspiradora porque era inspirada nos fundamentos do cristianismo, no cristianismo primitivo, no cristianismo dos primeiros 250 anos após o sacrifício de Jesus. um cristianismo novo porque nem sempre se sabe que os evangelhos foram escritos cerca de 47 anos depois da crucificação de Jesus. O que antes se conhecia e recebeu o nome de cristianismo foi pelas cartas, as epístolas, as epístolas que cruzavam daqui para ali, daqui para lá e ali apareceu o nome cristianismo porque Jesus não fundou religião nenhuma. Aí apareceu o nome cristianismo. Então, Matias de Janow era alguém que inspirou também profundamente Jan Hus. E, principalmente, Wycliffe foi inspirador de Jan Hus porque Wycliffe e Matias Janow, que era boêmio, pensavam quase, quase igual a volta ao cristianismo ou volta de pobreza de um cristianismo primitivo, de um cristianismo fiel à pregação realmente do próprio Cristo. Porque o que é preciso nós jamais esquecermos esquecermos é que existe a doutrina do Cristo e existe o que fizeram dela. É muito diferente a doutrina do Cristo do que foi feito da doutrina do Cristo por N seitas e religiões e tal. Por exemplo, sabe-se que o Alcorão, o livro sagrado dos islâmicos, ele tem como núcleo Maria de Nazaré e Jesus. É um livro próximo do cristianismo. Mas ali há interpretações que são do profeta Maomé. Então, há o pensamento do Cristo e há aquilo que foi feito com o pensamento do Cristo. Os historiadores italianos Ruggero Romano e Alberto Tenente, que escreveram o décimo segundo volume de uma história universal de 36 volumes editada pela editora do século XXI, eles se detêm bastante na crise do papado. Quando havia uma quantidade de papas, o papa de Pisa, o papa de Avignon, o papa de Roma, enfim, e um que se dizia papa, mas na realidade nunca foi, e assumiu o nome de João XXIII. Certamente por essa razão, em meados do século recém-fim, do século XX, quando Angelo Giuseppe Roncalli foi eleito papa, ele quis o nome de João XXIII para demonstrar que aquilo não tinha sido. porque não poderia ter dois papas de João XXIII. Pois, muito bem, Jan Hus, pessoa e pensamento, reformador por excelência, reformou o idioma tcheco introduzindo a acentuação gráfica na língua tcheca que não tinha e, portanto, enriquecendo muito a simbolização gráfica do idioma tcheco. Reformador da religião, porque contestava todas as degenerescências pelas quais a religião vinha passando, a religião institucionalizada. Veja-se que, quando aconteceu o concílio de Constança, 800 prostitutas foram contratadas para alegrar os cardeais. Isso está em livro de história, livro em língua francesa, livro em língua espanhola, livro em língua portuguesa. Está lá. E há um sociólogo brasileiro que defende a tese, ele tem uma tese segundo a qual a prostituição surgiu nos concílios. A prostituição, assim, em massa, surgiu nos concílios. O rei Sigismundo faz uma armadilha na qual cairá e caiu Ian Hus. O rei Sigismundo lhe dá salvo conduto para que ele atendesse o convite dos cardeais para apresentar as suas ideias e as suas convicções no concílio de Constança, na margem sul do lago de Constança, na Alemanha. Ele, portanto, vai e aí Jerônimo de Praga lhe diz se for necessário eu irei também. E o que de fato aconteceu depois. o fato é que ele vai confiante no salvo conduto e durante a sua viagem o salvo conduto foi anulado pelo rei Sigismundo. De tal maneira que quando chega Ian Hus ao concílio de Constança ele é surpreendentemente é imediatamente preso a ferros, é prisionado, preso, colocado em ferros e levado às reuniões de julgamento que foram puras encenações, descobriram o alto de condenação de Ian Hus dentro dos papéis dos cardeais antes da condenação ter sido líder e proclamada. Então, Hus não para em Hus porque houve todo o movimento russita chamado de movimento dos russitas. Ian Shigel lidera esse movimento dos russitas de uma maneira que Ian Hus não faria pegando em armas e muito sangue foi derramado e tal mas foi durante mais uns 30 anos talvez o chamado movimento inspirado em Ian Hus o movimento dos russitas contra a imposição da Alemanha à boêmia. Voam séculos e Ian Hus reencarna. A documentação espírita começa por psicografias e vai se tornando por casamento de dados vai se tornando absolutamente fidedigna. E essa documentação espírita nos mostra que Allan Kardec o professor Hipólite León de Nizar de Rivail que adotou o nome de Allan Kardec que foi o nome que ele teve como sacerdote druida era a reencarnação de Ian Hus como Ian Hus era a reencarnação do sacerdote druida. E sabe-se que foi também Anchieta. Essas coisas são hoje sabidas. Em 1857 pela primeira vez uma médium psicógrafa hoje uma entidade benemérita no mundo espiritual Hermanns de Faux em 1857 ela psicografa a primeira mensagem que dizia que Kardec era a reencarnação de Ian Hus. Sem nenhum contato com Hermanns de Faux sem nenhum contato com o espiritismo francês na Rússia a médium psicógrafa Vera Kristinovskaia em 1888 psicografa e é publicado o livro do John Wilmot Conde de Rochester que nós carinhosamente chamamos de Rochester o livro Herculano no qual Rochester pela mediação de Vera Kristinovskaia também declara Kardec reencarnação de Ian Hus. Meio século após pouco mais de meio século após pela psicografia sempre brilhante da brasileira Zilda Gama no livro Solar de Apolo Vitor Hugo volta a afirmar ser Kardec reencarnação de Ian Hus. Professor Hermínio Corrêa Miranda dos pesquisadores mais sérios que a história do espiritismo teve no Brasil Professor Hermínio Corrêa Miranda estudando duas comunicações da Revista Espírita da Revista Espírita criada por Allan Kardec duas comunicações do ano de 1869 ele encontra em 14 de agosto de 1869 uma comunicação assinada por Ian Hus e em 17 de agosto de 1869 três dias depois portanto uma comunicação assinada pelo próprio Allan Kardec e diz o professor Hermínio Corrêa Miranda Kardec confirma hábil e sutilmente ser a reencarnação de Ian Hus Léon Deni grande amigo e discípulo de Kardec consta no ser a nós espíritas a reencarnação do inglês John Wycliffe e é interessante porque quando o filósofo e escritor Léon Deni ele tinha mais admiradores na Inglaterra do que os tinha na França o grande Arthur Colandoy traduziu livros de Léon Deni para o inglês tinha amizade com Léon Deni e Léon Deni era muito querido na Inglaterra ele que é tido por nós espíritas como a reencarnação de John Wycliffe não por acaso mas baseados em comunicações fidedignas e tinha Léon Deni como guia espiritual quem? Jerônimo de Praga Jerônimo de Praga essa é a coisa fascinante da nossa fé essa é a coisa fascinante daquilo a que nós dedicamos a nossa vida a doutrina espírita porque ela é o cristianismo redivivo nunca nos esqueçamos disso Kardec dizia nunca se deve esquecer que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo e sendo o cristianismo redivivo traz duas palavras que numa comunicação de Lázaro dizem duas palavras que sacudiram o mundo a palavra amor e a palavra reencarnação a palavra amor que fez os mártires descerem aos circos romanos cantando para serem devorados pelas feras e a palavra reencarnação que ergueu as pedras dos túmulos e hoje sabemos da perenidade da existência humana os grandes missionariados que estão sob os cuidados do mestre Jesus desde que esse planeta se vinha formando isso nos garante Emmanuel na sua maravilhosa obra A Caminho da Luz que desde a formação desse planeta a história desse planeta a história física e a história espiritual desse planeta está sob os cuidados do mestre Jesus e dos seus prepostos e seus auxiliares então não é por acaso que um século depois de ser queimado Ian Ruz na fogueira em 1415 um século e dois anos depois Martinho Lutero dizia somos todos russitas e nem percebemos assim assim é a vida humana quando se logra vê-la na sua profundidade na sua transcendência algumas pessoas muito importantes para a nossa história a história do espiritismo do Brasil nos vieram da Boêmia alguns no final do século 19 em épocas talvez um pouco distintas mas próximas e dessas figuras seria muito importante destacarmos Valdomiro Lorenz aquele que praticamente criou o Esperanto ajudou pelo menos a ser divulgado o Esperanto Valdomiro Lorenz Jacques Abraud e o notável Frederic Figner Fred Figner esse chegou no final do século 19 trouxe para o Brasil avanços importantes como cinematógrafo foi um foi sócio de Thomas Edison foi um dos proprietários da gravadora Odeon no Brasil que começou a discografia brasileira como se sabe Fred Figner foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira e prestou serviços inestimáveis à causa espírita no Brasil foi grande amigo de Chico Xavier e na verdade deu a psicografia depois desencarnado um belíssimo livro intitulado Voltei onde ele usa o pseudônimo de irmão Jacó para dizer que tendo dedicado a sua vida em grande parte à causa espírita a si mesmo ele encontrou dificuldades na sua trajetória para o mundo maior Figner Valdomiro Lorenz Jacques Abelrold são pessoas que vieram da Boêmia e que nos fizeram conhecer que na Boêmia e depois Tchecoslováquia há uma riqueza espírita lá e não gostaria de deixar de lembrar que Frei Beto quando visitava Pedro Leopoldo para dar um seminário à Igreja Católica de Pedro Leopoldo disse se sentir profundamente honrado de estar pisando aquele solo pisado por uma pessoa de vida santificada que dispensaria qualquer canonização dada santificação da sua vida essa pessoa chamada Francisco Cândido Xavier o nosso sempre saudoso Chico Xavier Tchau Tchau